Seguimos com o nosso quadro Família na Cozinha. Hoje nós estamos ao vivo no bairro do Tribés. Joelso dos Santos está lá porque a família da Norli está cozinhando ao vivo. Eu já estou com o prato na mão. Me dá o meu prato? Não, esse não é muito chique. Eu quero aquele da avó. Esse, 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 esse. Quem é que não tem um pretinho desse em casa, né? Aqui, ó. Quem é que não tem um pretinho amarelinho desse em casa? Vocês têm? Tem. Quem não tem um pretinho amarelinho desse em casa? Ó. Hora do almoço. Vamos lá. Joelso dos Santos. Eu já estou aqui com o prato na mão para depois dar um belisquinho aqui, hein? Vamos lá, Joelso. Já estamos de volta, então. Nós estamos aqui na casa da Norli Ramos. Hoje a Norli, que é moradora do Tribés, está participando com a gente no Família na Cozinha. Olha só a delícia que elas estão preparando. Norli, conta para a gente aí. Isso aí já é o creme de mandioquinha. Creme de mandioquinha. Creme de mandioquinha. O que é que usa no creme de mandioquinha, além da mandioquinha? Além da mandioquinha, aqui tem o leite com manteiga, né? E cebola. Creme. Nata. Nata e... Nossa senhora. E aquele molho que está fervendo lá, Rosana? Ali é o molho, a cerveja que está reduzindo. E aqui é o roux, que é uma base que a gente faz para dar uma engrossadinha no molho, né? E como a gente tem um tempo um pouco mais curto, a gente vai fazer o roux, um pouquinho de roux. E estou reduzindo a cerveja para pôr ali no molho depois. Nossa senhora, hein? Que coisa deliciosa. E você está acompanhando ao vivo. Continuem trabalhando, meninas, continuem trabalhando, porque os nossos jurados estão aqui na expectativa, né? De receber mais um prato delicioso. Deixa eu aproveitar. Nós estamos falando aqui de pratos deliciosos. E elas já... Olha a gentileza, né? Olha a gentileza, a simpatia da Norli e da Rosana. Porque eles estão hoje preparando aqui esse prato delicioso para os jurados. Mas estão nos oferecendo também essa recepção maravilhosa que todas as famílias sempre nos fazem. E prepararam aqui essa seleção. Eles fizeram aqui uma racapeta aqui em... A racapeta é aqui em Blumenau. Mas como a Norli é lá do Paraná, ela disse aqui... Isso aqui lá no Paraná chama carne de onça. Vocês já ouviram falar em... Ô Norli! Ô Norli, isso aqui é carne de onça? Carne de onça do Paraná. Mas por que é carne de onça? Olha, não sei. Na verdade, eu não sei por que é carne de onça. Mas lá eles chamam carne de onça. Lá é carne de onça. Aqui é racapeta. E na França, chefe Giuseppe, na França é como é que chama? Na França é steak tartare. Steak tartare. Steak tartare. Steak tartare. Olha aí, estamos internacionais, portanto. E essa aqui, deixa eu aproveitar. Esse steak tartare, carne de onça, racapeta, enfim, essa delícia que eles prepararam. Isso aqui você pode comer, olha aqui, com as mostardas da Giuse. Uma combinação perfeita, né? Já botaram aqui a mostarda escura, a mostarda clara, né? Com grãos finos, selecionados, realmente da melhor qualidade da Giuse. Essa beterraba, a gente fala, essa beterraba é a melhor do mercado. Tem pepino, tem palmito, olha o chucrute aqui, olha que delícia também, né? Tem chucrute. Enfim, são produtos muito especiais que a Giuse prepara. Tem aí no mercado, né? Uma marca que já está há mais de 20 anos fabricando uma diversificada linha de conservas para vocês. Então, quem prova não quer saber de outra marca. Agora, quando você for no mercado, já sabe, né? Nos mercados aí você vai encontrar toda a linha de produtos da Giuse, que tem qualidade em conserva. E tudo isso eles estão preparando para a gente, trazendo, fazendo essa delicadeza, né? De nos oferecer esses produtos aqui. Ah, Norli. Norli, peraí, 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 peraí. Olha, mostra, olha lá, olha lá, olha lá. Olha aqui, olha só que bonita. Olha só. Eu quero tampa lá. Segura, segura a tampa, segura a tampa. Bota aqui. Olha que bonita. Que bonita que a Norli tá. Você está de uniforme agora da Uniblu, sabia? Da Uniblu. Da Uniblu. E hoje você recebeu a nossa toca amarela. Cada família está recebendo uma cor. Vocês estão recebendo a cor amarela, porque o nosso dia hoje tá iluminado com vocês. Hum, que bom. Por isso que deu um sol muito bonito hoje. Deu um sol, tempera, tá quente o dia, tá quente. Sábado agradável, né? Muito sol. E aí, eu tô te atrapalhando lá na cozinha agora? Não, não, não. Já terminei meu cremezinho e tá pronto. Deixa a Rosana trabalhar, né? Deixa ela trabalhar, ela entende melhor, né? Ela sabe, enfim. Quem me fala, me fala assim, ó. A gente tá, logicamente, aqui agradecendo sempre a participação de todas as famílias. Mas a Norli tava me contando que ela fez muito sucesso nesta semana. Porque onde ela ia, o pessoal falava. Ah, Norli, eu já vi você lá no Balanço Geral. Ah, eles só perguntavam, né? Quando é que vai ser o dia que tu vai fazer comida? Ah, nós já vamos falar. E tudo. Tava tudo empolgado. Hoje de manhã ainda passou um... Uma pessoa que eu conheço, né? Ah, ele deu um grito, assim, do carro, né? Porque era hoje. Ele disse, não vou esquecer, não vou esquecer. É hoje, é hoje. Então, Norli, olha a sua tampa aqui. Vai pra cozinha, vai pra cozinha, vai pra cozinha. Porque a Rosana tá trabalhando sozinha. Ô, Rosana, ô, Rosana, mostra pra gente. Pois é, mostra. O que você tá fazendo agora, Rosana? Eu vou começar a temperar a carne, né? Ela já tá descansando aqui já há um tempo. Pegando uma temperatura mais... Temperatura ambiente. Aham. Pra não tá tão gelada na hora de a gente selar. Tá. Aí eu vou temperar ela aqui. Sal, pimenta, um pouquinho da mostarda da Zilze aqui, né? Pra dar uma croftinha. Aham, é isso aí, né? É isso aí. E vamos ver aqui. É pra ficar bom. A gente tá tentando. É pra ficar bom. Legal, né? Bacana. Ela tá temperando, portanto, ali o medalhão de filé mignon. Olha só esse molho aqui, ó, que bonito. Esse molho que tá reduzindo. É o molho de cerveja escura, né? Tá reduzindo o que vai ser usado depois, né? Com o filé mignon ali. E aquele purê, aquele creme de mandioquinha, acho que promete, hein? Acho que promete. E tudo isso vocês estão acompanhando ao vivo, hoje na casa da Norli Ramos e da Rosana, fazendo essa delícia pros nossos jurados. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, então. A gente quer mostrar o passo a passo, né? De como as famílias estão cozinhando. É o nosso reality show da família Blumenauense, cozinhando. E a torcida da Norli? Vai colocando aí, vai colocando nas redes sociais. Hashtag Torcida da Norli Ramos. Hashtag Família na Cozinha. O pessoal que tá nos acompanhando aqui, ó, aqui perto, bem na frente da casa da Norli, bem na frente tem o salão da Sandra Nara. Sandra, o pessoal da Sandra Nara tá todo... Dá um beijo, dá um beijo pra Sandra. Ah, vou mandando um beijo pra Sandra. É isso. Enfim, o tribés todo, o tribés inteiro tá acompanhando o nosso Família na Cozinha. Muito obrigado por essa grande audiência, viu? Todo o Vale do Itajaí. Vamos continuar mostrando aqui. Daqui a pouco a gente volta aqui na casa da Norli Ramos e da Rosana, pra gente mostrar o passo a passo dessa cozinha especial, que é o nosso quadro Família na Cozinha. Um grande abraço. Você continua com mais informações aí no estúdio com o Alexandre Pereira. Daqui a pouquinho a gente está de volta, Alexandre. Até já. Legal, até já. Joelso dos Santos, ao vivo aí na casa da Norli, no bairro... Olha, deixa eu ver. Tá bom. Tá, vai, esse vai ficar bom. Esse vai ficar bom.